Oi, eu sou o Cleber Caramelo, Campeonato Goiano 2014 e SBB, Muscular Development Brasil, Braulio Comanetti. Ele acabou de me entrevistar, agora é a vez de eu entrevistar ele. Braulio, olha só, a gente vem viajando bastante, mas eu sei que você vem junto com o que você já vem fazendo como personal, como treinador, como coach, desenvolvendo outros projetos paralelos com outras empresas. Conta pra mim quais são esses projetos, quer dizer, se não for segredo. Não, não, não tem segredo nenhum não. Então, eu tô junto com o Michel Kaminsky, na Endorfina Shaker, né, que é uma empresa de coquetaleira, de compartimento, onde a gente tá vendo distribuições no Brasil pra pegar a marca, né, e também vender o produto. Então tá precisando de distribuidor, vamos entrar em contato com o Braulio aqui. Isso, entra em contato, ok, a gente tá precisando de distribuidor pra tá revendendo. As coquetaleiras têm um custo-benefício bom e dá uma boa margem pra todo comprador. Outro projeto que eu tô também é do meu site, né, de vendas de suplemento, fixarada.com, www.fixarada.com, onde eu tento, a gente até tava conversando sobre isso, a tá vendendo suplementos no melhor preço possível pra facilitar não só pro atleta, mas pro consumidor final. Dentro disso eu tenho vários parceiros juntos comigo, né, porque eu não tenho apenas a loja física, mas eu tenho bastante parceiro investidor, onde a gente tá tentando agregar o máximo de produto possível pelo melhor preço, melhor custo-benefício pro nosso cliente. Braulio, fala uma coisa pra mim. E a academia, ou você desfocou um pouco da academia, deixou um pouco mais na mão da sua parceria, como é que tá o lance de consultoria online, que eu sei que é uma coisa que você vem bombando há muito tempo. Sei que você é formado, sei que você tem especialização em nutrição esportiva também. Eu quero saber como é que tá esse lance de consultoria online, e vamos aproveitar e deixar também o endereço aí pra galera entrar em contato. Então, é o Flávio primeiro da academia, né, a academia tá por conta da Júlia, né, da minha esposa Júlia, do Grow, que é atleta meu também, e tá me dando um suporte muito bom dentro da academia, junto com a Priscila. E eu tô mais focado em consultoria online, né. Meu site é www.brauliocommunity.com Tem vários tipos de consultoria pra atender todo o público, desde o cara que quer um treinamento básico, até atleta, que eu sou acostumado a trabalhar há um certo tempo. E eu tô na batalha, tô na correria, viajando pra caramba, tipo, não tenho nem esse final de semana mesmo, esse mês eu não fiquei nem um final de semana em casa, tá, tá corrida, inclusive tinha que ter trazido minhas bebês, a Jú, tudo junto comigo, ficaram do dói, eu tive que vir sozinho. Mas tem que correr, se eu ficar ali onde eu tô, ainda mais que é interior, é o negócio mais difícil de acontecer, onde eu tô viajando direto pra São Paulo, tem o projeto de partir do ano que vem, se Deus quiser, tudo der certo, começar a cursar também nutrição esportiva, fazer nutrição, né, pra dar um suporte maior e começar a atender em São Paulo também, meus, não só atleta, mas meus clientes de consultoria, passar não só da consultoria online, mas pra consultoria presencial também. Esse cara não vai ter tempo pra fazer tudo isso. Mas tudo bem, Braulio, quem são hoje, fora a endorfina, fora a muscular, quem é hoje? Você tem algum grande parceiro comercial que você pode dizer o nome pra gente, ou você tá fechando com alguém e prefere manter o segredo? Então, é, na verdade, aconteceu um negócio comigo com uma empresa de aparelho, né, que a gente até comentou em balneário, o cara falou, falou, mas ninguém trabalha por amor, né, nem dono de motel, eu preciso de grana, é. Então, é, tô sem parceiro, tem algumas propostas também, mas igual eu te falei, a gente tem que se valorizar, porque o que a gente faz, pouca gente faz, a correria, a gente tá em todo lugar, tá em evento, tá fazendo um trabalho fora de internet sério também, vai agregar valor à marca. Espero que a gente tenha fechado alguma coisa com o negociador, onde conversamos na semana passada. Então, tô esperando resposta. Só sei de uma coisa, é, eu tenho que valorizar e também não vou fechar por nada, né, cara? A gente tem que trabalhar e tem que pôr grana no bolso. Kleber Caramelo. Muscular Development Brasil. Braulio Comanete. Campeonato Goiano, IFBB 2014. Abraça a todo mundo aí, valeu galera. Ah, só um pouquinho. É, seu Instagram. Arroba Braulio Comanete. Meu Twitter também, arroba Braulio Comanete. Facebook? Fanpage facebook.com barra Braulio Comanete. Beijo! Música 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 Legenda Adriana Zanotto